Música Joga-se esta quarta-feira a primeira mão das meias finais da Taça de Moçambique em Futebol, edição 2017. Em teto, no campo da hidroelétrica de Caurabás, a União Desportiva do Sonco recebe a ENH de Vilancolos, enquanto no estádio da Machava, o Ferroviário de Maputo mede forças com costa do sol. Todos os jogos iniciam às 15h. A segunda mão será a 2 de outubro. Recorda-se que a União Desportiva do Sonco é o vencedor da edição 2016. Legenda por Sônia Ruberti